E aí gente, aqui é a Julia, e aqui é o Daniel, feliz da vida, porque a gente vai jogar um jogo de Playstation 2, muito foda, que eu descobri lá no Hadouken de Fogo, muito obrigado o brother que postou, Crysis Evil, acho que é esse o nome, eu não lembro agora, acho que é Crysis Evil 2, muito, muito foda, vocês vão entender porquê, é um jogo feito por fãs, cara, de Resident Evil 2, principalmente, não é do aprovado pela capa, não é feito pela capa, é por fãs, mas isso não faz diferença, né, tem o Nemesis ali, mas na real a gente vai jogar aqui, ah, que da hora, cara, a história de Resident Evil 2, só que num classiquíssimo beat'em up, velho, nossa, pirou, eu pirei, olha só, tiveram até todo um cuidado mó da hora na hora de fazer, Apesar de ter ficado bem amador, pelo menos essa parte da pericínica, você pode ver que, tipo, sei lá, foi pegado de outro perigo, de outro lugar, tá ligado? Aquele bichinho parecendo aquele filme, sabe, tem o Drástica da Família Adams aqui, pareceu a cabecinha assim, pareceu muito. Pode crer, é, cena clássica, cara, os Resident Evil, os clássicos, os antigos, eram bem da hora, né, velho, até hoje é. Quem sabe a gente não joga aí o Resident Evil 1, o remaster da vida, eu jogo ele inteiro pra vocês aqui, cagando nas minhas casas. Mas se cagar, aí, aí, agora chegou a feita pelos, pelos caras mesmo. Claro que eu tô de moto, né, porque eu adoro moto. Porque a Claire é muito louca, velho, velho, a Claire é o satanais, ô, vamos lá, olha isso, cara, olha que sprites maravilhosos que fizeram, mano, puta que pariu, tá de parabéns os desenvolvedores desse bagulho aqui. Porque eu curti muito. Tem uma erva aqui, ó, as ervinhas aqui. Cara, eu tô impressionado, tá ligado? É muito legal isso aqui, velho. É muito da hora. Eu tô te criticando, não quebra, você não quebra. Nossa, o cenário, a erva eu peguei. Ai! A gente se agarra, é, já sabemos que tem Friendly Fire. Pra tristeza da galera. Né? Eu quero, eu quero... Cara, os vumbis tão muito massa, velho. Ai, Fligor foi em mim, cara, que arrombado, toma aí, murro, toma murro. Esse jogo tem gore. Ó, olha o Andorio ali. Você, você é bem mais rápida que eu. Nossa, eu... E eu sou mais magra. Nossa, o cachorro, cachorro. Eu apanhei de longe. Nossa, eu tô, a minha life tá, tá indo pro ralo. Caramba, o jogo é difícil, o jogo é difícil. A gente perde. Olha, caralho, morri também. Eu tava, eu tava com bastante vida, cara, quando ele me agarrou. Caramba, tem que tomar um cuidadinho meio bruto aqui. A gente tem armas, né? Como vocês podem ver aí, ele tá atirando. Mas essas armas, a gente perde vida pra usar. Sim. Então tem que, tem que tomar muito cuidado. Apesar de ser aí um ataque à distância, é, uma faca de dois legumes, como diriam os mamães assassinos. Exatamente. Mas, mas é da hora, minha arma faz explosão de Akabum com a dança do verão e... Eu não tirei a minha no zumbi. Ah, olha só. É, a minha é só uma metralhadora normal. A minha é uma explosão, velho. Precisa uma bomba, sei lá. Né? Tipo, é, apesar de ser do PlayStation 2, ele tem a qualidade bem inferior, assim, que a do console, claro, porque foi feito por desenvolvedores, né? Tipo, caseiros, por assim dizer, é um jogo caseiro. Mas tá muito da hora, cara. Pô, pra lembrar... Eu queria aprender a desenvolver o jogo assim também. Né? Pô, só o cuidado que tiver com os sprites, eu já paguei muito pau, velho. O sprite tá muito massa. Tá muito da hora. E a coca, tá bom? Piada boa. Olha como eu parei. Yeah! Clare lutadora da molesta, velho. Yeah! Pô, porque a Capra não vê esses bagulhos e faz um jogo desse, tá ligado? Ia ser muito louco, cara. Eles iam poder pôr bem mais coisa. Eu gosto do Resident Evil Co-op, mas o Co-op na mesma tela não tem outro, né, velho? É muito da hora. Nossa, só metade. É meio ferrado, velho. Você tá bem aí, cara. Será que tem bosses? Ah, creio que sim, cara. Tô ansiosa. Esse aqui é o Hulk zumbi. Azul. E esse gameplay faz parte da nossa série de férias aqui do canal, cara. Já zeramos o Final Fight 3. Nossa, que da hora. Aquelas mãos, velho. Provavelmente o final do Final Fight 3 não saiu ainda quando esse vídeo foi ao ar, porque a gente vai dar uma alternada nos vídeos, mas já tá tudo gravado aqui, porque a Júlia viaja daqui uns dias. Daqui dois dias, né? Então a gente tá deixando bastante conteúdo pronto aqui e a gente espera que vocês estejam acompanhando, porque é férias! Férias no Spog in Station. Hashtag aí que vocês inventaram. Ai, meu Deus, ele foi me comendo. Daniel, Daniel, Daniel. Tô aqui, tô aqui. Daniel, Daniel, Daniel. Hum, eu te bato. Mas você não morreu, você não morreu. Deixa eu dar um tiro. Friendly Fire... Não, você vai se matar. Ah, é verdade. F***. Friendly Fire é zika em jogo de Bidemup, velho. Por isso que eu gosto de tartarugas ninja, cara. Ninguém se bate, ninguém se faz nada. Nossa, essa mulher vai me matar. Ela vai me matar. É, zumbi e mongol, zumbi e mongol. Ah, morreu. Puta, fui gorfado aqui, velho. Ah, quando você volta, você dá dano nos inimigos da tela. Isso é bom, isso é bom. Sim. Porque o jogo, ele é bem difícil, cara. Eu achei que a gente ia conseguir zerar ele na primeira jogada, mas algo me diz que não vai ser tão simples assim, não. É, é muito fácil apanhar e você perde bastante life. Perde muita vida. Mas isso é resentível, né, velho? Porque resentível não é fácil. Survival, exato. Sempre o que é feito pelos fãs, né, cara? Os caras dão um jeito de ser bem foda, né, velho? Eu achei muito legal o cenário, o detalhe nos zumbis. Essas coisas, cada um, tipo, diferente. E não é aquela mesmice. Até é, né, mas... Não é tanto mesmice. É porque é zumbi, cara. Sim, é. Zumbi é tudo... Mas eu achei legal que eles são diferentes. Tem menino, tem menino, tem gigante. Tem bombado. Tem... Eles morrem, eles vomitam, tem coisa diferente, tá ligado? Cara, mas realmente o cenário tá de nota 10. Cara, olha ali. Nota 10, cara. Olha a mãozinha, velho. Me larga, menina. Nota 10. Fica aí que eu vou te pegar. Agora não é hora. Só Claire sem vergonha. Eu preciso relaxar. Só porque você tá no apocalipse zumbi, a primeira coisa que você vai fazer é dar um... Quer pra morrer feliz? Talvez. Tá certo. Tá certo, tem que morrer feliz. Vou morrer já já. De novo. Morrer de novo? Agora tá realmente tomando. Nossa, eles pegam de longe, né, velho? Hum, que mentirinha, hein? Que mentirinha, hein? Opa, voltou, Claire. Quantos continuos será que tem? Não sei, sei que foi um. Né? Ele só tem três vidas. É pouquinho. O zero não conta? Ah, o zero não conta. Eita porra. Limitou em mim, arrombadinho. Tá com... Tá grávido, filha da puta? Tá com morning problemas? Cara, mas até agora não veio nenhum boss mesmo, hein? Já estamos chegando aqui. Olha ali atrás. É o leaker, né, cara? Nossa, a mão... É a mão decepada, pode crer. Talvez demore pra vir os boss. O que aconteceu? Eu dei tiro de pistola, cara. Como que eu fiz isso? Como que eu dei tiro? Ó! O que você fez? Ah, pra frente botando soco. Mas eu não sei se eu... Ah, e eu não perco vida. Como que eu faço isso? Morri de novo, cara. Pra frente botando soco ao mesmo tempo, assim, ó. Os dois juntos. Nossa, eu faço outra coisa. Que da hora, pistola! Sim, eu dou um Superman Punch rodado. Uh, aí sim. Pá! Muito mais mágico que o Leon, filho. O Leon fica lá de longe, só tocando bala. Dando tiro. Duro que é difícil acertar a linha. A linha de tiro. Pra mais uma fase. Vamos terminar o vídeo por aqui? Opa! Com sorte, conseguimos sair do trem. Nossa, o diálogo é rápido para caramba. A gente quase não consegue ler. Ah, não tem que ser rápido. Não tem tempo de falar duas vezes. Vamos sair daqui. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou de conhecer esse jogo, cara, eu pirei em jogar isso aqui. Muito foda. Muito bom. Deixa aquele joinha e comente aí se você já conhecia o que você achou. E que jogo você acha que não é beat'em up e que se encaixaria no estilo também legal? Boa ideia. Boa pergunta. Que jogo vocês vão ver nesse estilo? Segue a gente lá no Twitter, com esses rapazes no Facebook. E é isso aí. A gente continua a série. E é um beijo. Sim. E é um beijo. Até mais. Tchau. Tchau.